Quando a gente achou que tinha chegado no limite, aconteceu a vinda para Porto Alegre do Henrique. Henrique Cusnardo era um menino de, na época tinha 12 anos, uma história dramática, ele tinha tido uma infecção viral em Curitiba e a partir daí desenvolveu uma doença chamada bronchiolite, os pulmões não ficando progressivamente insuflados, não conseguia trocar ar, dormia ajoelhado, uma das coisas dramáticas, o jeito que ele... E eu quase não ouvia a voz dele antes do transplante porque ele não conseguia falar mesmo. Eu tinha estado num congresso na Califórnia, onde havia um serviço do doutor Starnes, que tinha começado a fazer transplante do pulmão com doadores vivos. Que é um transplante em que se usa metade do pulmão de adulto para cada lado, para substituir com a metade do pulmão de adulto, com o inteiro do paciente doente. O pulmão de restrito é restrito a pacientes pediátricos, adolescentes, porque tem que haver uma compatibilização entre o tamanho do lobo do adulto e o tamanho da caixa torácica. Então não podem ser crianças muito pequenas com lobo de adulto não caibam, nem tão grandes que o lobo de adulto não ocorre o espaço. E eu voltei meio, sabe, picado com aquela ideia de usar doadores, parte de doadores vivos. E foi interessante porque durante os dois anos que se seguiram a esse primeiro contato com a ideia, cada vez que eu operava um pulmão eu imaginava aquele lobo inferior sendo preparado para usar um transplante. Você vai se condicionando a uma ideia. Quando o Henrique apareceu, a ideia estava completamente matura, mas tinha que executá-la com todos os riscos. E é uma coisa meio apavorante a ideia de operar três pessoas ao mesmo tempo. Eu tenho muita experiência em cirurgia pediátrica, mas a experiência em cirurgia pediátrica é assim, os pais levam a criança na porta do bloco, o doutor, pelo amor de Deus, cuida da nossa cria, daqui a pouco conversamos. Aí de repente, velho, eu me meto em uma operação em que entra toda a família no bloco. Foi um pavoro. Sabe que eu estava assim, mentalizei aquela operação, trezentas vezes, durante muitas noites que antecederam, mas eu não estava preparado para este choque. De repente, a família toda para ser operada, a família toda. E são seis operações, né? São as duas retiradas dos lobos, as duas retiradas dos pulmões, depois os dois implantes. Quando terminou a operação, que demorou, demora em torno de seis horas, eu estava tão exausto, como se eu tivesse carregado a família para os lados das costas, eu me sentei no chão, quando eu estou muito cansado, eu sento no chão. E aí veio o Felicete, sentou do meu lado e chorou. Nós já fizemos 29 cirurgias iguais à do Henrique, mas cada vez é uma emoção. E não tem como nos comover quando a gente se envolve com esse tipo de coisa. Eu acho que a transplante de intervíos foi um upgrade, assim, em relação ao que a gente pode experimentar de emoção, quando pensa que já esgotou todas. Legenda Adriana Zanotto